Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Será realizada no dia 22 de maio, em Tapes, a plenária municipal do Corete Centro-Sul, para debater a escolha das demandas da Consulta Popular 2018-2019. O encontro, que contará com a diretoria do Corete, será realizado nas dependências da Câmara de Vereadores de Tapes a partir das 9h30 da manhã. Dia 22 de maio, às 9h30, na Câmara de Vereadores, em a nossa plenária municipal. Solicito e peço encarecidamente aos ouvintes, aos que assistem o Lagoa TV, que, na medida do princípio, compareçam, por quê? Nós vamos escolher as cinco demandas que irão para a cédula de votação da consulta. As prioridades que a população quer que sejam atendidas pelo governo do Estado. Então, dia 22 de maio, esperamos, quem puder ir à Câmara de Vereadores, para nós fazermos essa plenária e ter um sucesso. A cada 30 pessoas, elege um delegado.